Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de João, João capítulo 20. Quero mostrar uma realidade aos irmãos, que está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia, mas poucos de nós percebemos a realidade contida nesse texto da Bíblia, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse tempo. João capítulo 20, versos 19, 20 e 21. Você já abriu, amém ou não? Amém? João 20, 19. Diz assim, ó. Então, chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz. Amém, amados? Deixe a sua Bíblia aberta para você me ajudar. Vamos orar. Deus, somos teus. E viemos para ouvi-lo. E te pedimos, no nome de Jesus, que fale conosco. Mas não fale o que a gente quer ouvir. Fale o que a gente precisa ouvir, Deus. E que a tua palavra nos incomode nessa noite. Que a tua palavra nos faça refletir. Que a tua palavra nos tire do conforto, da zona de conforto. Que a tua palavra mexa com o nosso brilho. Que a tua palavra mexa com as nossas entranhas. Que a tua palavra nos mude. Que a tua palavra nos melhore. Que a tua palavra nos ponha de pé. Que a tua palavra nos faça relevante. Usa-nos como instrumentos. Nós pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Amados, deixa eu mostrar uma realidade para os irmãos. Nesse texto sobre a qual eu queria pensar com os irmãos. Uma das coisas, na minha concepção, que mais entristece o Espírito Santo de Deus. É o que a gente conhece como hipocrisia. Hipocrisia é um modo desconecto de ser. O hipócrita é aquele que parece ser uma coisa e a outra. Ele é uma coisa aqui publicamente. E quando a reunião pública acaba, ele volta para a sua subjetividade, ele é outra. Ele diz uma coisa aqui em público, na sua frente, na nossa frente. Mas quando a gente sai da frente dele, ali ele diz outra. O hipócrita é aquele que parece ser, mas não é. Diferente do que é verdadeiro, que às vezes nem parece ser e é. Eu acho que Jesus vê neste ou na hipocrisia, uma das ofensas mais graves ao seu Espírito. Porque embora nós possamos nos tornar atores profissionais, hipócritas profissionais. E enganar toda uma igreja, todos os irmãos, enganar uma cidade, enganar uma nação, enganar a todos os homens. Nós não podemos nem por um segundo agradar aquele cujos olhos tudo vê. Não há como, diante dele, viver hipocrisia. Diante dele, nós somos o que somos, independente do que pareçamos ser aos olhos de quem quer que seja. Não há como enganá-lo. E a tentativa de engano para ele é uma ofensa das mais graves. Quer uma prova disso? Lá no Apocalipse existe uma igreja, a de Sardes, para a qual ele escreveu uma das certe cartas às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia. E para ela ele disse uma coisa muito sinistra. Disse assim, depois de falar que ele conhece as suas obras, que ela combateu os falsos apóstolos, ela combateu a hipocrisia, ela combateu o pecado, ela era uma igreja que tinha muitas obras e as suas obras eram vistas diante dos homens. Mas a despeito disso, Jesus está dizendo assim, olha, quem te olha do lado de fora tem uma visão a teu respeito, mas eu que te conheço por dentro, tenho outra. Aí ele escreveu assim, para a igreja, Tens fama de que vives, mas estás o quê? Morta. Tens fama de que vives, ou seja, quem te olha de fora para dentro, vê uma igreja pujante, uma igreja trabalhadeira ou trabalhadora, uma igreja tremenda, uma igreja viva, uma igreja gloriosa, quem te olha de fora para dentro, mas eu que te conheço de dentro para fora, sei que tu és um defunto disfarçado. Sei que o que habita a tua interioridade é a morte. Você é uma farsa. Você é uma mentira. E aí, para a igreja hipócrita, Jesus diz assim, se tu não te arrependeres, virei contra ti como um ladrão. A palavra ladrão lá, é a mesma de João 10, 10. Aquela que ele usa para se referir sobre o Satanás, que mata, rouba e destrói. Jesus, para a igreja hipócrita, diz assim, se você não se arrepender, eu venho contra você como ladrão. Ele está dizendo, quem vai matar, roubar e destruir você, não será o diabo, serei eu. Pense. Quando a gente luta contra Satanás, nós podemos vencer, porque contra ele nós temos a aliança do poderoso nome de Jesus Cristo, diante do qual tudo se dobra. Agora, como nós podemos prevalecer, se nós estamos lutando contra um Deus irado? Um Deus que abomina a nossa hipocrisia. Não há esperança para o hipócrita. Na Bíblia você encontra esperança para quem adulterou, você encontra esperança para quem roubou, para o ladrão de impostos, você encontra esperança para vários tipos de pecado. Não há esperança para a hipocrisia. Isso é sério. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Eu vou mostrar uma coisa para os irmãos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Neste domingo, aqui, registrado aqui em João capítulo 20, o que aconteceu nesse dia de domingo? Quem sabe? Nesse domingo aí? Alguém já falou aqui? Hã? Jesus ressuscitou. Foi nesse dia aqui. Esse dia, o primeiro dia da semana, esse a respeito do qual João fala, é o domingo da ressurreição. Que domingo é esse? Esse é o domingo no qual Jesus matou a morte. A morte morreu nesse dia. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Jesus, quando ressurge da morte, está dizendo, olha, se a palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, ele foi vencido nesse dia. Depois desse dia, para quem está em Cristo, a morte é só um portal de passagens. a gente não morre mais, a gente não morre mais, amados. Nós conhecemos aquele que matou a morte nesse dia. Esse foi o dia da morte, o dia em que a morte morreu. Esse dia, foi o dia no qual se cumpriu a profecia, que todos os profetas antes de Jesus, por centenas, quase milhares de anos, falaram e profetizaram. O dia do nascimento do Messias, o dia da redenção e da glória do Messias, foi nesse dia aqui que a promessa se cumpriu. Foi nesse dia que a história foi dividida entre antes e depois. Foi nesse dia que a nossa fé ganhou sentido, porque a nossa fé não está firmada no nascimento virginal de Jesus. Nossa fé não está firmada nos milagres poderosos de Jesus. Nossa fé está firmada na ressurreição de Jesus. A sua palavra diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens os mais dignos de pena, de lástima. Então foi nesse dia que a nossa fé ganhou sentido. Foi por causa desse dia que nós estamos reunidos nessa noite. Essa reunião, apóstolo Senhor Amar, não tinha sentido se esse dia não acontecesse. Esse foi o dia da minha redenção. Esse foi o dia da tua redenção. Foi nesse dia que Paulo ganhou moral e autoridade pra zumbar da própria morte. Foi por causa desse dia que ele disse, onde está a morte, a tua vitória? Paulo está dizendo, você não tem mais poder sobre mim, morte. De fato, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Por causa desse dia. Aí eu pergunto aos irmãos, esse dia, portanto, era dia de alegria ou dia de tristeza? Pouca alegria ou muita alegria? Muita alegria. Isso era pra gente dançar melhor do que o Eripe desdançou aqui hoje. Esse dia era o dia da igreja. Botar o bloco na rua e falar quem é que ela serve. Esse dia era o dia dos crentes estarem na rua e dizendo que o reino de Deus chegou. Esse era o dia da gente mostrar quem somos nós, o povo mais que vencedor, que serve a um cordeiro ressuscitado. mas a despeito disso, diz o texto que nesse mesmo dia estavam os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Pensem comigo. Vejam o antagonismo existencial. De um lado, a morte morrendo, Jesus ressuscitando, a história sendo dividida, a nossa redenção sendo feita, a promessa se cumprindo. Alegria, vitória, superação, milagre, redenção. E os discípulos? reunido com as portas fechadas com medo dos judeus. Eu tenho 48 anos e sou criado no evangelho e desde que eu sou evangélico e me entendo por gente, eu tenho ouvido o pastor Sinomar, o apóstolo Sinomar, o diabo está amarrado, está amarrado, o diabo está amarrado, está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás. você não ouviu isso a vida inteira? Agora me digam vocês, quem nesse episódio está amarrado, trancado, acovardado, mediocrizado, quem está amarrado aqui? os discípulos, os apóstolos. E eu ouço a minha vida inteira, o diabo está amarrado, aí, quando eu olho para o nosso tempo presente, eu fico a imaginar, ou Satanás é especialista em desatar nó, ou a gente não sabe dar nó nele. Porque quando nós virmos a cartilha que o Senhor vai mostrar amanhã, nós vamos ver como o diabo tem sido inteligente para adentrar em todas as áreas da sociedade, para matar, roubar e destruir, e tem feito isso com êxito e com sucesso. Ele está solto e trabalha com liberdade. Nossas amarras não têm sido suficientes para amarrar a esse que no discurso dizemos que está amarrado desde que a gente se entende por gente. Ora, quando eu olho para esse texto, quem está amarrado são os apóstolos. Quem está vivendo uma vida medíocre, a despeito do que acontece por lá de fora, é a igreja representada nos apóstolos. Quem está covardado, mediocrizados, são os apóstolos. assim está a vida de tantos de nós. Amarrados, impossibilitados, envergonhados, desonrados, defraudados e derrotados. E a despeito disso, do lado de fora, aparentamos ser uma coisa que nada tem a ver com a essência que nós vivemos, como esses apóstolos. Poderíamos estar do lado de fora dizendo, olha, está acontecendo uma reunião apostólica do lado de dentro, homens de Deus orando, homens de Deus clamando, homens de Deus se reunindo para a consagração. Não! Essa é a visão do lado de fora. Mas do lado de dentro, tinha uma reunião de gente covarde. Uma reunião de gente frouxa. Uma reunião de homens inúteis. E o pior, ninguém pode, em sã consciência, dizer que quem amarrou a vida desses apóstolos, desses homens, foi o diabo. Porque não foi. Irmão, eu ouso, eu ouso elucubrar. Apóstolo Lomar, me permita, depois eu conserto amanhã quando eu for embora. Eu duvido, pastor Sinomar, que no dia da ressurreição de Jesus, tinha um demôniozinho passando na terra. Você imagina, a Bíblia diz que ele foi lá embaixo, ele tomou a chave e da mão do bicho. E disse assim, Satanás, nem da tua casa você é senhor. Nem a tua casa é tua, a chave está na minha mão. E ele rompe dos mortos em poder e glória. Você imagina, a morte que quando chega termina tudo, acaba a vida, acaba o sonho, acaba o projeto, acaba tudo. Ele não respeita sexo, não respeita a cor, não respeita a conta bancária, não respeita tido, ele não respeita nada. A morte quando chega, ela tira a onda, todo mundo se curva diante dela. Mas aparece um Jesusinho, filho do seu Zé, da dona Maria, lá de Nazaré, onde nem ele pode fazer milagre, que o cara morre, ele vai lá embaixo, daqui a pouco ele enrompe como um tufão. Diante da morte, a morte não pode fazer nada, e ele rompe em glória e majestade, e o céu se abre em glória, dizendo que agora o rei chegou, há rei nesse lugar, há domínio, há dominador sobre esse domínio. Eu duvido que tinha um demônio na terra, Satanás, na sexta-feira, porque isso foi domingo, estava dando balada no inferno, dizendo, vencemos o Messias. Carnaval, o bloco está na rua, come e bebe folga demonada, porque nós dominamos tudo, está tudo dominado, a terra é nossa. Calma, Satanás, hoje é sexta-feira, o domingo ainda não chegou. E eles celebraram, imaginando, vencemos. Daqui a pouco, Jesus enrompe no domingo, e ele descobre que Gênesis 3,15, o próprio evangelho, é verdadeiro. Lá no Gênesis 3,15, está dizendo que a descendência da serpente feriria o calcanhado descendente da mulher, mas diz que o descendente da mulher, faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente. Na sexta-feira, eles estavam imaginando que tinham vencido a descendência da mulher, só que quando a descendência da mulher irrompe em glória, eles estão dizendo, nossa cabeça vai ser esmagada, vamos meter o pé, que a nossa vida, nós perdemos. Irmão, Satanás estava com seus demônios nos quintos dos infernos, tudo em depressão naquele dia. Como a gente costuma ouvir, ele joga na nossa cara o nosso passado, lá ficou revelado o seu futuro. Não tinha demônio para perturbar ninguém. Mas a despeito de não ter demônio algum, ainda assim, os discípulos estavam amarrados. Por que que estavam amarrados? Porque existem outros inimigos contra os quais nós lutamos, irmãos. que vão além do inimigo das nossas almas? Eu tenho rodado esse país e fora dele ministrado a homens, a ministros do evangelho, a pastores. E sempre que depois de todo evento, e eu sou pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, sou pastor há 24 anos também, estou aprendendo a ser pastor, estou lidando com gente, sou profissional da área humana, trabalho com gente, dia, tarde e noite, há quase 25 anos, tanto profissionalmente como ministerialmente. Gente, é o meu material de trabalho e eu estou impressionado com a facilidade com a qual o ser humano está sendo desconstruído hoje. Eu estou impressionado com a decadência humana e com a velocidade ininterrupta com a qual essa decadência, essa desconstrução tem sido feita. como nós estamos nos coisificando, nos monstrificando, como nós estamos sendo especialistas em produzir desgraça e a gente vê tanta desgraça e diz, onde é que a gente vai parar? A gente se surpreende com a nossa capacidade de produzir mal. E eu fico pensando como que essa desgraça tem acontecido, como eu tenho encontrado gente infeliz, como eu tenho encontrado gente que não curte o que é, como eu tenho encontrado com gente que não valoriza a vida que possui, como eu tenho encontrado com gente derrotada, como eu tenho encontrado com gente que não quer mais acordar, como eu tenho encontrado com gente que desistiu da vocação, desistiu da família, desistiu do evangelho, desistiu de si mesmo. Quer uma prova disso? Eu tenho falado sobre isso no Brasil inteiro em congressos seculares e evangelicais. Nós somos parte de um país no qual acontecem, apóstolo, 25 suicídios por dia. 25 suicídios dia. E a gente diz, pastor, no Brasil, todo dia é. Bom, bobagem comparado com o Japão que são 87 dias. Uma a cada 17 minutos. Pesquisa o site da OMS. Você vai ver dito lá que no mundo hoje acontecem um milhão de suicídios todo ano. Um a cada 30 segundos. Nós, evangélicos, somos sempre tentados a dizer é o diabo, Eurípides. É o diabo que está fazendo tudo isso. porque nós às vezes vendemos um diabo muito maior do que o que de fato ele é. Não devemos menosprezá-lo, mas também não devemos subestimá-lo. Porque se tudo fosse obra dele e apenas dele, nós o interceptaríamos porque nós servimos a um senhor cujo nome é muito maior do que ele. Mas por que a despeito disso essa desgraça tem tomado a humanidade? Você sabe, eu não preciso dizer pra você, que quando uma pessoa se mata ele não quer matar a vida. Uma pessoa quando se mata ela quer matar a dor. Ela quer matar o vazio. Ela quer matar a angústia. Quando o suicida se mata ele não quer morrer. O suicídio não é um grito desesperado pela morte. É o oposto. É um grito desesperado pela vida. O suicida está dizendo eu quero viver. Mas eu não consigo. Me ajudem. Como que eu vivo? Onde eu encontro vida? Onde eu encontro sentido? Eu não aguento mais. Eu quero viver. Mas não consigo porque ele não consegue viver. Ele prefere morrer. O suicida me ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. É gente que está em cadeias e não sabe qual é. E na cadeia se vê impedido de viver. Se vê impedido de sorrir. De celebrar a vida. De agradecer por ter acordado mais uma noite. De ver famílias assentadas ao seu redor. De celebrar a vida que ele nos otorgou na cruz do Calvário. Vida com abundância. Aonde que essa gente aonde que tantos de nós temos caído nessas amarras? Quais os inimigos contra os quais precisamos lutar? Porque entender contra quem lutamos ou seja discernir o nosso inimigo é por demais importante porque discernir do inimigo eu discerno a arma que eu uso para lutar contra ela. Posso dar um exemplo? Vamos imaginar que o Senhor aparecesse a nós ou a cada um de nós nessa noite e dissesse assim para você meu servo amanhã você tem uma batalha feroz a enfrentar e a desenvolver e eu vou revelar teu inimigo teu inimigo de amanhã é um elefante você visualiza o elefante e diz meu Deus o Senhor é muito grande para mim o Senhor é muito poderoso é um inimigo mortal um inimigo pesado como que eu vou lutar contra isso? Mas se o Senhor revela ele diz não te preocupes porque eu vou te armar para lutar contra o elefante e ele então bota diante de você número um um mata-mosca número dois um revolve 38 número três uma bazuca está acompanhando? número um mata-mosca número dois 38 número três uma bazuca qual é o inimigo contra o qual que você tem que lutar amanhã? um elefante qual arma você escolhe um, dois ou três? por que que você escolhe a três? porque você conhece o tamanho do teu inimigo muito bem você escolheu a bazuca quando o elefante vem contra você dizendo isso aí é mosca isso aí é o mato fácil quando se aproxima você estende a bazuca e atira e tu arrebenta com o elefante e aí o que que acontece com a gente? caramba que arma poderosa eu venci um elefante se eu venci um elefante não há mais nada nessa vida que me derrote aí você se apega a bazuca só que você não prestou atenção o inimigo de depois de amanhã é um Aedes aegypti entendeu? você tirou a fé dele que te armou e colocou a fé na arma e não largava mais a tua bazuca pra nada você tá dizendo se eu matei um elefante nada mais me derruba nada mais me vence agora eu sou o cara ninguém me amarra mais ninguém me para pois é o inimigo de amanhã é um Aedes aegypti o Aedes aegypti quando chega perto de você a tua bazuca serve pra quê? pra nada o Aedes aegypti te pica te denga e te mata venceu um elefante e perdeu pra quem? pro mosquito por quê? porque ele não discerniu o inimigo e por que não discerniu o inimigo? não usou a arma certa porque não usou a arma certa morreu amarrou-se perdeu foi roubado de si se infelicitou virou medíocre está amarrado os apóstolos estão amarrados e por que estão amarrados? porque não discerniram inimigos que habitavam a sua própria interioridade existem inimigos contra os quais nós homens principalmente lutamos que se dominarem em nosso coração Satanás pode tirar férias eternas no Rio de Janeiro esses inimigos nos amarrarão nos tornarão derrotados e medíocres nos tornarão em gente hipócrita que é uma na coletividade e outra longe dela canta o hino de vitória celebra como vencedor mas em casa é um derrotado no caráter é um derrotado na conduta no testemunho como pai como marido como filho é derrotado e Satanás está de férias no Rio de Janeiro e por que que está derrotado e amarrado porque não discernir os inimigos que habitam a sua própria interioridade eu vou mostrar para vocês três inimigos que se dominarem você acaba com a tua vida eu vou mostrar para vocês três inimigos se dominarem o apóstolo Sinomar acaba com esse ministério solidificado por 40 anos eu vou mostrar para vocês três inimigos que nos habitam que se tomar minha vida acaba com a minha vida acaba com a nossa vida e tem acabado com a vida de tanta gente por uma simples razão não consegue discernir que inimigo é o primeiro deles está aí explícito chegada pois a hora daquele dia a tarde daquele dia o primeiro da semana estando os discípulos reunidos por que? leiam para mim não ouvi não ouvi não ouvi vocês estão com medo? por que que eles estavam reunidos? com a porta fechada? medo diga medo muito bem qual a razão primeira da marra? medo esse é o primeiro inimigo aí você fala assim pô pastor mas o senhor veio lá do Rio de Janeiro para falar óbvio não vamos definir medo o que que é medo? medo eu vou definir como sendo fé na derrota mastiga aí com o deito do cérebro medo é fé na derrota repita comigo medo é fé na derrota vamos a frase toda para a gente gravar medo é fé na derrota uma vez mais medo é fé na derrota é fé posso explicar pastor? pode explicar pastor? posso fé na derrota vamos lá ah eu tenho uma esposa com a qual eu sou casado há 26 anos e ela tem uma fobia ela tem fobia de barata eu ouvi dizer que as mulheres e os homens no Rio de Janeiro no Goiás não tem medo de barata mas no Rio de Janeiro tem minha mulher é fóbica 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 pavor de barata bom no Rio de Janeiro em janeiro deu 55 graus foi o maior calor que a história do Rio de Janeiro já registrou no calorzão que tipo de barata parece? as voadoras parece que elas vão para a academia malham pega músculo fica grande cresce toma whey protein L-glutamina creatina e tudo que é ína da vida e elas ficam fortes e voam pastor Sinomar imagina na igreja cabe 1.484 pessoas sentadas imagina a igreja cheia como essa igreja aqui o culto rolando a janela à minha direita aberta e eu dirigi no culto entra uma barata voadora e ela começa a voar em cima do salão eu estou vendo aquele troço voando eu falei cara isso é um morcego eu pensei que fosse um morcego e ela está voando está voando está voando daqui a pouco aposto levanta 30 pessoas para cá sai para o lado de lá outras 30 levanta para o lado de lá e corre mulher e corre homem eu falei meu Deus que bicho é esse aí alguém falou assim pastor é uma barata eu falei gente não é possível eu parei o culto não deu para disputar com a barata a barata roubou toda a glória minha esposa aqui não a minha esposa sentada no primeiro banco e naquele dia toda vestida de branco parecia um pastor da universal na sessão do descarrego toda de branco toda ela é fóbica a barata roda 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 a barata roda roda foge gente para lá foge gente para lá a barata quase que acaba com o culto a barata roda 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 quando ela pousa adivinha onde ela pousa? quem recebe uma revelação de espírito santo aí? irmãos ela pousa ela pousa na perna da minha mulher ela está aqui sentada a barata está voando lá atrás a barata pousa na perna aquele baratão quando minha esposa apóstolo vê a barata ela está no primeiro banco ela dá um grito sai correndo pelo corredor da igreja aí eu falo assim gente minha mulher não está endemoniada ela está embaratada tem misericórdia dela o senhor imagina isso a mulher do pastor correndo no meio de salão mil e tantas pessoas por causa do que? de uma barata medo a pergunta lógica que mal uma barata pode fazer a uma mulher de um metro e setenta nada mas por que que uma mulher de um metro e setenta foge da barata mesmo? medo o que que é medo? fé na derrota ou seja vamos imaginar uma luta de UFC de um lado o pastor a Andrea do outro lado a barata começa a luta e o técnico fala assim Andrea vai lá e pega a barata como é que você vê se uma barata ela passou levanta só a planta do pé passou mas o que que é medo mesmo? eu olho pra barata porque tenho medo eu tenho fé que se eu encarar eu perco fé na derrota porque eu sei na minha fé doente por causa do medo que eu vou perder o que que eu faço? eu não encaro eu fujo eu me acovardo por que que os apóstolos estavam com a vida amarrada? medo não havia ameaça factível do lado de fora o que havia era glória o que havia era cumprimento de promessa o que havia era honra eles só precisavam sair mas por que que não saíram? medo quantos de nós estamos assim porque somos medrosos? estamos infelizes porque medrosos dizemos que foi o diabo não medo dizemos que foi o o vizinho não medo dizemos que foi meu pai no passado não medo se você vive uma vida hoje da qual não se orgulha se a felicidade não te marca eu não estou falando que felicidade é não ter problema não ter adversidade não viver injustiça não viver adversidade não estou falando isso mas eu estou falando de uma felicidade produzida pela paz que excede todo entendimento que permanece lá a despeito das adversidades da vida se você não é alguém que na intimidade curte quem é se você vive essa hipocrisia entre parecer ser uma coisa para os outros e ser outra não culpe ninguém se não a si mesmo porque geralmente o que paralisa a gente e impede a gente de ser o que a gente é no coração de Deus ou seja um varão valoroso usado por Deus que superas a adversidade que não se prostra diante de nenhuma adversidade nem de nenhum inimigo porque sabe com quem tem aliança que segue na autoridade do espírito e que mete o pé na porta do imperno com coragem ah irmão se você não é isso talvez o medo seja o teu inimigo e você precisa vencer eu tenho me encontrado com muita gente vivendo aquém do que pode eu tenho me encontrado com jovens que tem um sonho mas tem medo de correr atrás do seu sonho e aí não vêem o seu sonho se transformar em realidade e vivem uma vida aquém da sua possibilidade eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje uma 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 das minhas ovelhinhas que deve ter uns 17 anos 18 anos ela tinha 12 anos de idade ela entra no meu gabinete para o pastor vim me dar um beijo ou ainda entra aqui ela entrou sentou me deu um beijo naquela manhã por misericórdia de Deus eu perguntei a ela assim Deca o que você vai ser quando crescer eu me lembro disso como se fosse hoje ela sentado na cadeira do gabinete ela botou a mão assim em cima do vidro da mesa botou aqui no queixo igual o pensador Rodin e suspirou botou sentadinha aqui ela botou a mão suspirou ai pastor meu sonho é ser médica na mesma hora ela diz mas eu sei que eu nunca vou ser o que você vai ser quando crescer ai pastor meu sonho é ser médica mas eu sei que eu nunca vou ser analise comigo esse episódiozinho meu sonho é ser médica grávida de um sonho mas eu sei que eu nunca vou ser assassinato do feto quando ela falou isso eu propositadamente dei uma mesa dei um tapa na mesa quem te falou que você não vai ser médica da onde você tirou isso que verdade é essa que você arrumou pra si da onde você tirou que você não vai ser médica porque que você não vai ser médica ela levantou assustada com medo de mim ai ela evocou o seu passado qual era o seu passado apóstolo seu pai traficante num dos morros do Rio de Janeiro assassinado dentro da sua casa ela viu ela é a nona filha portanto tem oito irmãos os oito irmãos presos envolvidos com tráfico com bandido com banditismo morava ela e a mãe duas negras num barraco na favela que não tinha piso e a mãe era faxineira quando ela diz eu sei que não vou ser médica eu sei que não vou ser o que que ela tá dizendo eu não tenho pai a minha mãe é faxineira nós somos pobres meus irmãos estão presos como é que eu vou como é que eu vou ser médica eu saio de trás da mesa sendo do lado dela segura a mãozinha dela e falei assim você pode tudo o que acreditar puder ser você pode ser o que você quiser se você acreditar no teu sonho se você não tiver medo se você confiar no senhor ele pode dar vitória eu falei com ela eu falei com ela há um texto na bíblia que diz posso todas as coisas naquele que me fortalece eu falei pra ela você não precisa viver aquém dos teus sonhos você só precisa crer e ter coragem ela levantou e falou mas eu posso pastor claro que você pode mas a minha mãe é pobre você pode acredita Deus vai te ajudar tenha fé tenha coragem ela saiu gente ela saiu cheia dali de energia os anos passaram essa menina passou na UFRJ com 17 anos de idade 17 anos de idade 2008 se eu não me engano eu preguei na formatura dela ela é médica cardiologista tem um consultório em Copacabana no bairro mais nobre do Brasil tirou a mãe da favela colocou a mãe no apartamento e por que que ela conseguiu ser uma médica porque ela teve um sonho e teve coragem de correr atrás do sonho quantos de nós não somos o que gostaríamos porque não tivemos coragem de correr atrás do nosso sonho quantos de nós somos marcados por amarras de infelicidade de baixa estima de desânimo cadeias que nos fazem viver aquém da nossa possibilidade enterrando portanto talentos e nós dizemos é o diabo é o pastor é o vizinho é a vida que é injusta não é o medo e se Deus coloca essa palavra no meu coração trouxe alguém pra ouvir esse negócio creio no meu coração que Deus está ministrando em muitos de vocês nessa noite dizendo os teus sonhos ainda não morreram ainda há a possibilidade de você ser melhor pra Deus e mais pro reino de Deus me ajuda catuca alguém que está do salão e fala assim você pode ser muito mais pra Deus medo 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 a gente fica vendo os filhos das trevas eles são cara de pau né cara eles não tem medo de mostrar sua fé eles não tem medo de pregar o seu mau caratismo eles não tem medo de ir contra a família eles não tem medo de nada são os filhos das trevas está na hora dos filhos de Deus irmãos mostrarem que vieram em Goiânia no nome de Jesus Goiânia precisa saber que existem homens de Deus nessa cidade precisa saber que a gente não está só dentro de igreja enchendo o templo a gente está saindo do templo enchendo a cidade da glória de Deus com autoridade de dizer de quem nós somos e a quem nós servimos precisamos de homens homens que tenham coragem de pastorear a sua casa homens que tenham coragem de ser referência para os seus filhos homens que tenham coragem de pedir perdão para as suas esposas homens que tenham coragem para dizer eu estou com medo homens que tenham coragem para dizer me ajudem homens que tenham coragem de transpor a imagem a hipocrisia e dizer tem misericórdia de mim quando nós chegarmos nesse ponto vocês vão ver irmãos que Deus causa uma revolução na nossa vida no nome de Jesus como nós somos medroses como nós temos medo de dizer o que dói em nós uma das coisas que eu acredito entristece a Deus entristece a mim é o fato de que por exemplo na igreja nós podemos chamar a todos de irmãos mas não podemos chamar a todos de amigos por exemplo nós temos liberdade para compartilhar nossas alegrias nossas vitórias nossas pseudo espiritualidades mas a gente não tem intimidade nem coragem para sentar e dizer pô irmão ora por mim que eu estou muito fraco porque a gente tem medo dele reproduzir na igreja a nossa fraqueza a gente tem medo de perder cargo a gente tem medo do que o pastor vai dizer a gente tem medo da minha imagem a gente tem medo de queimar o a gente tem medo a gente tem medo e esse medo tem impedido tanta gente de ser o que são em Deus esses apóstolos estavam dentro de uma cadeia com a porta trancada mas a despeito disso eles estavam com a chave na mão as cadeias que eu tenho visto as pessoas viverem hoje morrerem dentro são cadeias cujas portas estão abertas vou falar sobre isso amanhã um pouquinho por causa do medo e o que a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de covardia portanto ele nos deu o espírito de coragem que esse congresso seja o marco divisor da tua história se você entrou aqui parecendo ser mas não sendo está na hora de você tomar coragem e dizer assim Deus eu não quero mais parecer ser eu quero ser para a glória do teu nome de verdade eu quero vencer essas fraquezas que me tem amarrado quero vencer essas angústias que me tem prendido quero deixar de ser uma mentira e quero ser para a glória do teu nome Deus procura homens assim amados será que ele vai achar você aqui nesses dias amém ou não amém diga assim Deus eis-me aqui nessa noite ajuda-me a vencer o medo vocês querem ver uma outra força que está aqui olha que coisa interessante chegada pois a tarde daquele dia o primeiro da semana estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus chegou Jesus Jesus diz o texto pois-se aonde no meio diga no meio veja a porta está fechada e Jesus entrou ou seja se Jesus quiser fazer na tua vida não há nada que possa impedir agora quando Jesus chega na vida de alguém para onde que ele vai mesmo para o meio olha como é que Jesus vai a reunião está acontecendo de gente covarde Jesus chega ele podia ir para o cantinho assim da sala par de senhor estou aqui está gente tiver uma oportunidadezinha eu dou uma palavrinha aí canto um corinho toco uma guitarra faço uma oração estou aqui no cantinho da sala não Jesus não faz isso Jesus quando chega ele vai para o meio Jesus vai para o centro qual é a segunda força que amarra a nossa vida eu vou chamar de descentralização ou seja tirar Jesus do centro da nossa vida ou Jesus é o centro ou Jesus não é nada para nós se Jesus não é o número um na nossa vida ele não é número nenhum se Jesus não tem tudo em mim ele não quer nada Jesus não aceita nada que seja menos do que tudo ou ele tem tudo em mim ou ele é o centro da minha vida ou ele não tem a minha vida a sua igreja pode me ter eu sou um frequentador de tempo eu mudo de religião eu mudo de linguagem eu mudo de roupagem mas eu não mudo essência porque ele não me tem porque eu sou uma farsa quantos de nós chegamos apaixonados por ele viemos aqui e pedimos para que ele nos abençoasse ó Deus me ajuda a passar nesse concurso público ele ajuda a gente e aí a gente também tem que ir a Jews que a gente e é que a gente